Décimo terceiro dia Os quatro desejos do Sagrado Coração de Jesus Há quatro chamas vivas que ardem continuamente no coração de Jesus A primeira é o desejo que testemunhou a seus apóstolos no dia da ceia Dizendo-lhes as seguintes palavras Desejo extremamente comer esta Páscoa convosco antes de padecer O que nos mostra com que ardor devemos aproximar-nos da Sagrada Mesa Para receber o Pão Celestial Que nunca receberemos com tanto desejo como ele teve de nulo dar Porquanto parece que este adorável mistério era o centro de suas ações E que tendo concluído julgou haver tão venturosamente terminado o curso de sua vida Que depois desta grande obra-prima de amor Nada mais lhe restava a fazer do que padecer e morrer por nós Eis o segundo desejo Cujo ardor este coração insaciável em seus testemunhos de amor aos homens Manifestou quando disse Eu devo ser batizado com um batismo Ah, muito me agrada que se realize O que era este batismo se não um batismo de sangue O coração de Jesus considerava a cruz como o altar No qual devia consumar o sacrifício de propiciação pelo resgate do mundo Eis porque suspirava por ela e a desejava com ânsia O ardor que o impeliu a sofrer era efeito do terceiro desejo ainda mais violento do que aquela sede abrasadora da salvação das almas Que o fez dizer no extremo de suas dores Sinto, tenho sede Ó coração de Jesus Que sede abrasadora é esta que vos devora e faz desfalecer Inflama-me o desejo de vossa salvação De vosso repouso De vossa santificação E eterna felicidade O quarto, porém, e o maior de todos os seus desejos Era glorificar seu Pai E fazê-lo reinar pelo amor no coração dos homens Eu vim trazer fogo à terra E o que desejo, senão, que se acenda Eis quais eram os santos ardores do coração de Jesus Eis o exemplo que seguiram todos os santos Eis o fogo que aquece, queima e incendeia o coração dele Vão à sagrada comunhão com invisível fome Como Santa Catarina de Gênova Que vendo a Santa Hóstia nas mãos do sacerdote Exclamava Depressa, depressa Trazei-me o pão da vida Desejam sofrer para serem semelhantes a Cristo Santo André, avistando a cruz que lhe era destinada Exclamava transportado de alegria Ó boa cruz Há tanto tempo desejada Tão ternamente amada Cruz procurada sem descanso E agora enfim preparada para os fervorosos anelos de minha alma Eu te saúdo Somente a glória de Deus lhes interessa E para promovê-la se esquecem de si próprios Tomando por máxima a divisa de Santo Inácio Ad majorem Dei gloria Para a maior glória de Deus O zelo da salvação das almas A tal ponto os instiga Que à vista das penas e trabalhos que hão de sofrer Em lugar de desanimarem Exclamam como São Francisco Xavier Ainda mais Senhor Mais ainda Ou como uma grande alma do século XIX Ó como é triste ver tantas almas resgatadas pelo sangue de Deus Precipitarem-se no inferno Rindo-se como loucos que saltam do alto de elevada torre Para dizer a verdade Para mim outra pena não existe Depois da dos próprios pecados Quão longe estamos destes generosos sentimentos Quão pouco fervor temos pela Santa Comunhão Quão pesada nos parece a cruz Quão pouco nos interessa a salvação de nossos irmãos E a glória de Deus Ó coração de Jesus Quanto amor me tens E quão frio é para vós meu coração Mudai-o Vós o quereis e o podeis Prática Ajudai Jesus Cristo a satisfazer a sede ardente da salvação das almas que o devora Oração ejaculatória Ó amor do coração de Jesus Que ardeis sempre e sem nunca vos instigirdes Acendei-vos em meu coração Divino coração de Jesus Tende piedade de nós Coração imaculado de Maria Rogai por nós Divino coração de Jesus Tende piedade de nós Coração imaculado de Maria Rogai por nós Coração imaculado de Maria Coração imaculado de Maria